Acabei de participar de uma reunião importantíssima para mais de 200 famílias, não só dos quiosqueiros, mas as pessoas que trabalham nos quiosques, as pessoas que trabalham na Praia das Conchas, no sentido de que nós possamos fazer com que o Ministério Público Federal, a Justiça Federal de São Pedro Alveia, se sensibilizem para a situação deles. O que é que eles estão pedindo? Que tenham o prazo para saírem, para os quiosques serem demolidos, só quando terminar o carnaval. Eu achei a reivindicação justíssima, já conversei com o doutor Bruno, que é o promotor federal da área, achei ele insensível a essa prorrogação do prazo, mas vamos continuar dialogando. O diálogo é a decisão, é a decisão desse momento. A sentença da juíza é para ser cumprida, a gente pode discordar, mas vamos dialogar, vamos ainda ter a possibilidade, até o último momento, de prorrogar esse funcionamento do quiosque da telepositiva na volta.